Olá meus amigos e minhas amigas, aqui é André Leão do canal Vida de Pescador Contos e Encantos a dica para vocês, colocar os filhotes dos peixes betas que já nasceram no recipiente propício, ideal para eles portanto, rodear a vinheta vamos embora, tem que passar por aqui, vou tirar aqui telas e mais telas temos que colocar essas telas aqui super finas para evitar a presença de insetos e aí os insetos vão colocarem ovos e depois eclodirem quem já assistiu o vídeo passado, viu que eu coloquei gulpes os gulpes, eu já adiantei, tirei os gulpes, porque agora já comecei a colocar os filhotes a corda trançada está aqui, para prender bem a rede, pode ser de seda também, algo que prenda já demonstrei isso para vocês já coloquei alguns filhotes para adiantar todo o processo vou tirar os gulpes para cá, ok, e aqui gente, deixa eu dar uma dica importante quando for colocar os filhotes, quando você for tirar esse pedacinho aqui de plástico, tirar com bastante cuidado, certo, tem vezes que nas bolhas, ainda contém, os filhotes ficam nas bolinhas, mas já está dentro dos conformes, viu que significa isso, já está pronto já está dentro dos conformes, cinco dias, três dias com o pai e dois dias que nasceram como a temperatura constante, tanto do recipiente maior aqui, como desse recipiente, então eu posso colocar, se por acaso não tivesse, você ia colocar esse recipiente aqui, ó, boiando, e fica desse jeito aqui, em média, cinco a dez minutos, certo, em média, cinco a dez minutos, estamos com a temperatura constante, ideal, show, então aí, ó, você quando for soltar, 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 liberar esses filhotes, não solte-os, em altura assim, ó, errado, ó, o recipiente lá, vou trazer para cá, imagina, o recipiente, ó, vai liberando assim, ó, com calma, não tenha pressa, meu amigo, minha amiga, não tenha pressa, você vai ver aqui, a quantidade de filhotes, aqui, dá para perceber, muitos filhotes, quando você concluir essa etapa, ainda fica, alguns filhotes, sim, então vai pegar, água dormida, envelhecida, com calma, não tenha pressa, criação de betas, tenha paciência, não é difícil, porém, não é impossível, paciência, ó lá, filhotinhos, filhotinhos, então vem, vem novamente, ó, solte-os com paciência, aí você diz, por quê? Ok, vamos e convenhamos, pronto, vamos e convenhamos, aqui está tudo ok, demonstrar, gosto de demonstrar, vamos e convenhamos, que aqui, tivesse com beto, deixa eu olhar bem aqui, ok, mas dá, e eu começo a soltar nessa altura aqui, ó, esse impacto, dessa queda aqui, ó, desse animal, desses animais, o corpo dele, está tão frágil deles, que pode ocasionar, gente boa, machucar, vai ser assim mesmo, um ferimento, ou então ele fica torto para o futuro, né, você vê, aí, se não for questão genética, o beto fica torto, é ocasionado, a culpa é sua, que colocou de forma errada, ou então, você alimentou esse animal com muita vitamina C, eu não alimento meus filhotes de betas, vocês vão ver com nada de alimento vivo, é ração extrusada, certo, propícia, já dei aula, vão lá e assistem, várias rações misturadas, trituradas, o pó e o alimento, eu não coloco alimento vivo, principalmente a base de vitamina C, que no futuro o animal vai ter um crescimento acelerado, e ficar o que? Torto, é uma dica, fique, fique atento a isso aí, certo, eu sei o que eu estou dizendo, tenho experiência, até demais, outro recipiente, né, olha a quantidade aí, gente, show de bola aí, ó, mesmo processo, certo, tenha calma, ó, tirou esse, esse pequeno pedaço de plástico, né, que é da própria tampa do recipiente, já dei dicas, já dei aula, vão e assistam, corta, e aqui, ó, ideal, show de bola, e aí, ó, da mesma forma, pra cá, ó, olha a quantidade, gente, de filhotes, e aqui, show de bola, pra vocês, só essa folhinha aqui, seriguela, seriguela, e aí, pode observar aqui, essa quantidade de pequenos animais aqui, ideal, já dei aula sobre esse, esse recipiente deles também, é só assistir, etapa, etapa por etapa, que aí você vai ficar craque, a reprodução de betas, olha, olha a quantidade que ficou, tá vendo, aí você pensa que não, vai, e vai, quando for fazer a limpeza do recipiente, os betas que ficaram, vão ficar o quê? Mortos, mesmo sistema, com paciência, certo, com paciência, André, essa forma de colocar água, vai prejudicar, não, a altura, não, esse pequeno movimento, também não, viu gente, eu sei o que eu estou dizendo, e sei o que estou fazendo, ficou aqui, três, três filhotes de betas, então, vamos lá, meu processo, outra coisa importante, que eu vou dizer para vocês, pronto, quem está na filmagem? Luiz Arthur, as pessoas têm que fazer o quê? Deixar o like, se inscrever, pronto, outra coisa importante, tem que ter entretenimento agora, agora tem que ter, e eu não sou de cortar não, tanto eu ia caindo, como Lula ia caindo, mas é assim, eu corre, corre para a aula, ficar resumindo, eu não queria que essa aula ficasse resumida, eu queria falar à vontade, eu não gosto, eu gosto de falar à vontade, e aprender mais, esse negócio está, deixando, tudo, curto, para você, pronunciar, falar, não gente, eu vou falar à vontade, mas eu ia caindo também, e Lula também, não tem esse negócio, mas vamos lá, outra coisa importante, que eu tenho a falar, André, você colocou aí, alguns recipientes, sim, coloquei, em média, se eu não me engano, se eu estou certo, 12, coloquei 10, com mais 2 agora, 12 recipientes, com filhotes de betas, cabe mais filhotes de betas aqui? Sim, daqui a aproximadamente, mais 5 dias, eu vou ter uma nova, quantidade de filhotes, de betas, nos recipientes, é claro, e posso misturar aqui? Sim, posso, vai dar tempo, certo, vai dar tempo, eles ficarem em harmonia, agora, o que eu não posso, é colocar, essa quantidade de filhotes, que eu já tenho, e daqui a 15 dias, ou um mês, colocar outra quantidade de filhotes, porque, esses filhotes aqui, já estão maiores, e aí, desculpa, e aí, quando eu colocar, a quantidade de, novos filhotes, vai servir de alimentos, porque, beta é o seguinte, aquele que venha, a crescer, vai comer o próximo, por isso, que é importante, colocar uma boa quantidade, de plantas, e se possível, dedique-se, em português, ter uma dedicação melhor, hoje está demais, a criação de betas, tem amor, ao que você vem a fazer, não só com peixes, betas, outras espécies de peixes, ou outros animais, olha a nossa cadela, querendo participar, vamos para esse bolo, então, voltando, então, gente, dedique, ter uma dedicação, não é difícil, porém, não é impossível, nada é impossível, é só dedicar, ter amor, a qualquer trabalho, certo, independente do trabalho, faça por amor, não por obrigação, tá bom, gente, tá bom, tá aí, creio que de betas, vocês, meus amigos e minhas amigas, estão bem informados, temos aulas, 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 dicas e dicas, estão bem informados, tenho certeza que, não tenha, você não tem o que perguntar, não, nessa, nessa parte aí não, né, é isso Lula, é isso aí, tem informação demais, né, muita coisa, tenho muitas coisas, outras coisas para mostrarem também, mas betas, creio que as aulas, benéficas, viu gente, só quem tem a ganhar, sem dúvida nenhuma, é você, meu amigo e minha amiga, então, acredite em Deus, tenha fé, certo, vamos em frente, confie, acredite, você é capaz, mas todo mundo é capaz, todo mundo tem um coeficiente de inteligência, igual, é só dedicar-se, dedique-se, tá bom, o idioma difícil, esse nosso português, é complicado, mas tudo bem, vamos embora, acredite em Deus, e até a próxima, se Deus quiser, porque Deus quer, até mais, being provided, mas todos, porque Deus, é o excuse, sem problemas, é o amor, o amor, é o amor, e o amor, e o amor, O que é isso?